Então você cabeleireiro, cabeleireira, você usa o produto que é da farmácia ou que é profissional que chega aí por um distribuidor, por uma marca no teu salão? Qual é o problema nisso? Na verdade, existem produtos bons que eles estão no mercado, estão na farmácia, de marcas internacionais, a questão aqui não é falar bem e nem mal dos produtos, mas é o que contém no produto. Qual é o resultado que a tua cliente quer? Quando você pensa em resultado, o que tem dentro daquele kit? Você já viu um kit de produto que você compra na farmácia ou compra no mercado? Ele já vem o produto e vem também ali uma máscara que é para você fazer em duas ou três etapas e já vem o seu AX, que é aí que está o problema. Por quê? Porque na maioria das vezes, em quase 100% dos casos, nesses kits, quando você escurece o cabelo, existe ali, já pronto, já no kit, uma água oxigenada, um AX de 20 volumes, quando você quer escurecer. Mas será que todas as vezes que você quiser escurecer, você tem que fazer com 20 volumes? Você sabia que a melhor e o perfeito escurecimento acontece com 10 volumes no máximo? E se for menor a volumagem, é melhor ainda? Porque você não precisa de nenhuma explosão de oxigênio, você não precisa clarear nada e 20 volumes tem poder de clareamento. Você só precisa de depósito de pigmento, então vai desbotar mais rápido a cor. E se você quiser clarear o cabelo, qual é o AX que vem nessas caixinhas? De 30 volumes. Mas quem que determinou? É a caixinha que determina se você quer clarear sempre 3 tons, ou no máximo 3 tons, o teu cabelo? E se você quiser manter a cor, ou se você quiser clarear apenas 1 tom, ou quiser clarear 4 tons? Não tem essa AX ali dentro da caixinha. E se você, profissional, estiver usando esses produtos de farmácia que já vem na caixinha, você vai ter que usar aquela AX para uma outra coisa, ou vai ter que jogar fora, ou vai poder usar, e vai ter que associar aquele produto com o oxidante certo para você conseguir chegar na cor e na altura de desejo da cliente. Conseguiu entender? Se eu estiver falando agora com uma cliente final, isso é um problema. Por quê? Porque ela vai passar do fundo de clareamento que ela deveria, ou ela não vai chegar no fundo de clareamento que ela quer. Por quê? Porque ela tem ali um padrão de oxidante. Mas, dependendo da cor de desejo, ela pode usar, ela tem que usar 20, ou ela tem que usar 40. Mas ali só tem 30 dentro da caixinha. Isso é cliente não usado. E você, profissional, o que mais você precisa saber sobre esses produtos que são de caixinha, que estão lá num kit que já vem no mercado e na farmácia? Você sabia que aquele produto que você aplica depois do cabelo já estar descolorido, ele é como se fosse um neutralizante da cor? E se você não quiser usar aquele produto, quiser usar um produto aí do teu salão, a cor vai se botar mais rápido. Por quê? Porque ali já é algo criado por um casamento. É pensando já, não no profissional cabeleireiro, é pensando na cliente final, para que ela possa manter a cor e ela possa deixar com mais brilho e a cor não desbote com tanta facilidade. Você, profissional, sabia disso? Qual é a minha dica? É lógico que você trabalhe com produtos profissionais, que você entenda sobre colorimetria, que você saiba fazer a matemática, que você acerte na cor por saber usar o oxidante certo. E aí, foi relevante para você? Você entendeu a diferença? Eu não estou falando aqui em ter ou não ter mais tecnologia, mas a questão de ser algo que se entrega pronto. E você é um alquimista. Você que está me escutando agora é um colorista ou está se transformando em um colorimetrista, você precisa fazer suas alquimias, suas misturas. E comprar uma coisa que já vem pronto, que já vem em um kit, não te dá a liberdade para isso. E uma outra coisa, sim, o produto, que é o produto profissional, ele vai ter uma tecnologia melhor, ele vai ter um resultado melhor em brilho, em fixação da cor, sim, melhor do que as cores e os produtos que nós vemos que são destinados aos clientes finais. E o que você achou? Gostou dessa informação? Por favor, comente aqui sobre o que você achou e você se inscreva no canal também, me dá o teu like e não deixe de apertar aqui o sininho para que você receba todas as notificações. Nós nos vemos no próximo vídeo.